Eu vou dar uma parte prática para você dormir melhor hoje e também para você melhorar significativamente as dores da fibromialgia. Ok? Vamos lá. Está preparada? Está preparado? Tirou o sapato? Você vai fazer massagem 5 minutos no seu pé direito e depois você vai fazer 5 minutos de massagem no seu pé esquerdo. A gente vai fazer isso junto agora. Primeiro ponto. Eu quero que você pegue no seu pé direito e aperte aqui. Aperta, solta, aperta, solta. Ah, professor, mas aqui dói muito. Não é para apertar demais. É para apertar só um pouquinho. Está doendo? Está doendo? Então, mantém doendo, só que doendo só um pouquinho. Só doendo um pouquinho. Ok? Pense no movimento. Trabalhe aqui. Trabalhe aqui. Está? Está junto comigo? Está fazendo? Isso. Olá! Professor Roberto Rodrigues aqui com você. E eu tenho um mega de um convite especial para fazer para você que deseja dar um passo além nos estudos da reflexologia podal. Seja para melhorar as suas próprias dores ou contribuir ajudando outras pessoas também. Olha, eu quero te convidar para o meu novo evento, o workshop da reflexologia podal. Imagina só, iniciar o ano novo libertando-se das suas dores físicas e emocionais. E mais do que isso, capacitando-se para ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Isso é o que a reflexologia podal pode fazer por você. Durante quatro dias de evento, eu vou compartilhar com você técnicas poderosas que não só vão melhorar a sua saúde e bem-estar, mas também darão a você a habilidade de acabar com as dores físicas e principalmente com as dores emocionais. E você não apenas investirá em si mesma, mas também no potencial de trazer o alívio e a esperança para muitos. Esse é o começo de uma grande jornada de cuidado e transformação na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. Junte-se a mim e a várias outras pessoas que já se inscreveram no workshop da reflexologia podal. Olha, clique aqui no link que está aqui abaixo na descrição. Garanta a sua vaga agora. Vamos juntos criar um ano inesquecível de crescimento pessoal e ajuda ao próximo. Te espero lá! Bem, agora o dedo está aqui. Desliza o seu dedo até aqui, em direção ao terceiro dedo. Desliza o seu dedo aqui. Deslizando. Isso. Deslizando. Ok? Agora, pontinha dos dedos. Eu quero que você pegue a pontinha dos dedos e massageie assim. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Ai, professor, mas dói o dedo. De novo. Aperta para doer um pouquinho só. Mantém doendo um pouquinho só já é o suficiente. Vem para o outro dedo. Aperta, solta. Ai, professor, mas está doendo. Aperta devagar. Devagar. A dor é um estímulo que você está dando para você mesmo. É um estímulo que você está dando para você mesma. Aperta, solta. Aperta, solta. Terceiro dedo. Vem. Faz aqui devagarinho. Sabe? Abraça o seu pé. Se declare que você se ama. Ok? Vem para o outro dedo. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Vem para o dedinho. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Vamos continuar nos dedos? Aqui embaixo do dedinho. Aperta o dedinho aqui embaixo. Aperta, solta. Ai, professor, mas está ardendo. Dói, arde. Arde só um pouquinho. Alivia a pegada. Aperde só um pouquinho. Vem para o outro dedo. Aperta, solta. Aperta, solta. Agora esses dois dedos aqui. Vem aqui de novo. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Ai, professor, está doendo. De novo. Aperta, devagarinho. Um estímulo. Um leve estímulo. O outro dedo. De novo. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Isso. Dedão aqui, ó. Pega o dedão assim, ó. Aperta aqui. Isso. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta, solta. Ai, professor, dói muito. Vai devagar. 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 Ó. Você está no método SPO. Devagar. Não tem que doer demais. Doer só um pouquinho. É o estímulo que eu quero que você dê. Legal? Bacana. Agora nós vamos trabalhar essa região aqui, ó. Caminho de minhoca. Já viu minhoquinha andando? Minhoquinha andando faz assim, ó. Ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. A minha mão dói, professor. Então, pega uma caneta, né? Se você ainda pega uma caneta, faz assim, ó. Essa aqui é a região pra ajudar nas dores da fibromialgia. Tá? Mantém, mantém. Estamos com quatro minutos. Tô de olho ali. Vamos lá. Mais um pouquinho. Isso. Mantém, mantém. Deu cinco minutos. Ai, professor, mas doeu muito aqui, professor. Então, aperta um pouquinho só. É só um leve estímulo. Legal? Eu quero que agora você fique de pé. Fique de pé pra você fazer um alongamento. Que você tava com a perna dobrada, né? Fica de pé um pouquinho. Vamos lá? Fica de pé um pouquinho. Faz assim. Coloca a mão na cintura. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Se der uma vontade de espreguiçar. Espreguiça. Faz assim, tal. Legal? Agora, senta de novo. Senta de novo. Se acomoda. Mais cinco minutos, equipe. Vamos trabalhar agora o pé esquerdo. Ok? Pé esquerdo. De novo. Pega aqui. Aperta. Ai, professor, mas aqui doeu muito. De novo. Alivia a pressão. É pra doer só um pouquinho. Essa dorzinha é o que eu quero. Bem de levinho. Tá? Isso. Apertou, soltou. Apertou, soltou. Apertou, soltou. Segue aqui em frente. Segue aqui em frente. Isso. Bem aqui. Beleza? Vamos aqui pra ponta dos dedos. Aperta solta. Aperta solta. Ai, professor, tá doendo mais o pé esquerdo. Dica de ouro do professor. O pé esquerdo dói mais que o pé direito. Tá? Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. Vem pro outro dedo. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. Tá? O outro dedo. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. O outro dedo. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. Isso. Vai apertando solta. Dedinho. Aperta solta. Aperta solta. Ah, mas doeu tudo, professor. Eu te avisei. O pé esquerdo dói mais que o pé direito. Aperta solta. Legal? Vamos continuar nos dedos. Vamos subir agora. Debaixo do dedo. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. Vamos lá. O outro dedo. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. O outro dedo. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. O outro dedo. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. Dedão. Aqui na fronte do dedão. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. Aperta solta. E aqui. Aperta solta. Aperta solta. Apertação, alta, apertação. Tá? Trabalhando. Agora vamos trabalhar aqui a lateral, a cervical, né? Vou fazer aqui a cervical, lateralzinha. Caminho de minhoca, né? Deu a minhoquinha, com a minhoquinha anda. Massagear toda a lateralzinha aqui, ó. Toda a lateralzinha aqui, ó. Apertação, apertação. Ai, minha mão tá doendo. Pega uma caneta. Eu vou pegar uma caneta aqui, ó. Você viu? Ó. Uma caneta. Tá bem? Pega uma caneta, ó. Uma caneta comum, uma caneta BIC. Tá vendo? Faz assim. Nossa, assim a mão. Essa mão aqui não dói, né? Essa mão aqui não dói. Ah, então, quem tem dor na mão, dá pra fazer reflexologia? Dá pra fazer. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Essa mão aqui não tá fazendo esforço nenhum. Ó. Nossa, que legal, professor. Ó. Faz assim. Vai, vai, vai. Ok? Pra você entender que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, você compartilha. Segue aqui em frente, segue em frente, segue em frente. E eu gostaria muito de saber o resultado que deu esta massagem pra você. Aí você responde, nossa, professor, eu fiz, eu melhorei tanto. Aí você comenta, escreve, 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 escreve o quanto você melhorou, o quanto você ficou. E amanhã, quando você acordar amanhã de manhã, comenta como que foi a sua noite de sono, se você teve uma noite melhor, como você se sentiu. Tá bom? Vamos lá.